Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os resultados da Cambuci referentes a 31 de 12 de 2023, 4T23. Resultados completos, vamos ver aqui então como foi a performance da empresa. Vamos começar pela base anual, comparando o 4T23 contra o 4T22, depois a base trimestral, 4T23 contra o 4T23, depois os 12 meses, janeiro a dezembro 2023 contra o mesmo período 2022, indicadores e a DRE resumida. Vamos começar aqui então. Do 4T22 para o 4T23, a receita caiu 15,3% de 126.995 para 107.591, uma queda de 19.403. Lucro bruto reduziu 18,8%, lucro operacional caiu 36%, EBITDA caiu 32%, resultado antes dos tributos sobre o lucro caiu 56% e o lucro reduziu 38,6% de 12.767 para 7.845, uma queda de 4.922, uma queda de 4.922. Margem bruta caiu 1,9 pontos percentuais, margem operacional reduziu 4,17 pp, margem EBITDA caiu 3,84 pp e a margem líquida caiu 2,76 pontos percentuais de 10% para 7,29%. Então aqui na base anual estamos vendo aí muitas variações negativas, né? Especialmente aí queda de receita, mercado não gosta de queda de receita. Vamos ver aqui 3T23 para o 4T23. A receita caiu 10,5% de 120.163 para 107.591, uma queda de 12.571. Ainda mais aí, final de ano 4T23, o mercado espera realmente que a receita aumente, né? Final de ano, Natal, Black Friday, então a turma aí tem que gastar mais, né? Porém houve queda de receita aqui. Lucro bruto reduziu 18%, lucro operacional caiu 48,8%, EBITDA reduziu 44,4%, resultado antes dos tributos caiu 84,2% e o lucro do período caiu 64,3% de 22.000 para 7.845, uma queda aí de 14.156. Margem bruta recuou 4 pontos percentuais. Margem operacional caiu 9,64 pontos percentuais, margem EBITDA caiu 9,52pp e a margem líquida recuou 11 pontos percentuais de 18,31% para 7,29%. E tá aqui na base trimestral também, números aí apesar de positivos, né? As variações não estão boas. Atenção aí novamente também a queda de receita, né? Então muitas variações negativas, o que obviamente aí não beneficia as ações, né? Vamos ver aqui então os 12 meses agora. De janeiro a dezembro 2022 para 2023, a receita subiu 4,3% de 440.404 para 459.160, um ganho de 18.756. Lucro bruto subiu 9,9%, lucro operacional subiu 10%, EBITDA subiu 10,9%, resultado antes dos tributos subiu 22,9% e o lucro subiu 26,9% de 56.636 para 71.865, um ganho de 15.229. margem bruta subiu 2,4 pontos percentuais, margem operacional subiu 1,11pp, margem EBITDA cresceu 1,43pp e a margem líquida subiu 2,79 pontos percentuais de 12,86% para 15,65%. Aqui nos 12 meses estamos vendo números bons aí, ganho de receita, lucro, números muito bons realmente, ok? Porém, estas variações aqui na base anual e na base trimestral podem aí assustar um pouco o mercado, né? Vamos ver aqui então indicadores para ver se a ação está com valor atraente. Lucro por ação últimos 12 meses R$1,70. Valor da ação utilizado para os cálculos R$11,26. PL últimos 12 meses R$6,62, um PL bom aí abaixo de 10, um PL bom próximo de 5, muito bom. Então a ação não está cara com base no PL. PSR está ok, 1,04, entre 1 e 1,5 é um PSR interessante, abaixo de 1 estaria melhor ainda, porém está bom aqui. PVP 2,04, valor patrimonial por ação R$5,51, ou seja, estamos pagando aqui R$11,26 para uma ação que vale R$5,51 de acordo com o valor patrimonial por ação. PVP acima de 2 aí eu acho um pouquinho elevado, ok? Entre 1 e 1,5 acho bastante interessante, de 1,5 para 2 ok, acima de 2 aí para mim é um ponto de atenção, né? PSR bom, PL muito bom aqui, porém atenção aí as variações negativas, né? Aqui nas bases já observadas. Retorno sobre o patrimônio líquido está em 30,9%. Um retorno bom acima de 15% é um retorno interessante e aqui está aí em 30, né? 31, arredondando aí, muito bom retorno. Patrimônio líquido do 3T23 para o 4T23 passou de R$219.208 para R$232.830. Capital social realizado permanece o mesmo, número de ações também, não houve alteração, valor de mercado R$476.000 com dividendos nos últimos 12 meses, 2,6%. Resultado financeiro o líquido foi negativo no trimestre, menos R$10.153. Alavancagem ok, nada a se preocupar aqui. Dívida líquida negativa, posição de caixa aí então, R$9.309, muito boa posição de caixa. Patrimônio líquido aqui, R$232.830. Nada a se preocupar com a alavancagem, está com dinheiro no caixa aí. Vamos ver a DRE resumida então. 2022 para 2023, observamos um ganho de receita 4,3%. Os custos reduziram 0,3% aqui de menos R$242.304 para menos R$241.528, um ganho de R$776.000. lucro bruto subiu 9,9%, despesas vendas gerais administrativas subiram 11,8% de menos R$104.741 para menos R$117.142, um aumento de menos R$12.401. Outras despesas operacionais reduziram 42,2%, muito bom. De menos R$4.182 para menos R$2.419, um ganho de R$1.763, já com uma redução aí de outras despesas. Com isso, o lucro operacional subiu 10%, de R$89.176 para R$98.000, um ganho de R$8.895. Resultado financeiro líquido melhorou aqui, menos 16,3% aí, passou de menos R$29.444 para menos R$24.656, uma melhora de R$4.788, uma redução aí muito boa. Resultado antes dos tributos subiu 22,9% de R$59.732 para R$73.415, um ganho de R$13.683, adicionando imposto de renda e contribuição de renda e contribuição social, fechou aqui 2022, com operações continuadas de R$56.636, para R$71.864, a R$2.023, um ganho de 26,9% ou R$15.228 a mais. Adicionando as operações descontinuadas, fechou aqui 2022 com lucro de R$56.743, para R$71.881, um ganho de 26,7% ou R$15.137, atribuído aos sócios controladores de R$56.636, para R$71.865, um ganho de 26,9% ou R$15.229. Números bons aqui, observando aí 2022 para 2023, apenas atenção novamente aí às variações negativas aqui da base anual e aqui na base trimestral também. Vamos ver então a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024 valendo R$10,01, com base na cotação agora em andamento R$10,42, equivale a um ganho de R$0,41 por ação ou 4,1% a mais. Um ano antes elas valiam R$5,78, com base na cotação R$10,42, um ganho de R$4,64 ou 80,3% a mais. Muito bom aí. Elas começaram em 2023, dia 2 de janeiro valendo R$6,26 e fecharam o ano valendo R$10,73, um ganho de R$4,47 ou 71,4% a mais. Então estamos observando aqui que ela está acumulando alta aí nas ações de 80,3%. E aqui vemos que a receita subiu 4,3% e o lucro subiu 26, 27% aí, ok? Lucro operacional subiu 10% e o resultado antes dos tributos subiu 22,9%. Então a ação está bem mais valorizada. Um ponto de observação aí. Ótimos indicadores, PL muito bom, porém temos que observar estes pontos também, né? E está operando em queda aqui, ó, reagindo aos resultados. Vamos lá para o comecinho aqui, dia 2 de janeiro de 2023, R$6,26, corrigindo aqui até o mês 4 aqui, antecipando a queda da Selig, o mercado se animando bastante e ela vem aí se mantendo nas altas, né? Uma correção aqui de hoje em função dos resultados, porém vem acumulando altas bem expressivas. Vamos ver então como foi a passagem aí do 4T. 22 para 1T23. Observamos aqui que era de receita natural, questão de sazonalidade, menos 10,3%, de R$126,995 para R$113,975. E o lucro subiu aqui de R$12,767 para R$20,249. Muito bom. Do 1T23 para 2T23, a receita subiu 3% e o lucro 7,5%. Receita de R$113,975 para R$117,425. 3,431. E o lucro de R$20,249 para R$21,770. 2T23 para o 3T23, a receita subiu 2,3% e o lucro 1,1%. Receita de R$117,431 para R$120,163. E o lucro de R$21,770 para R$22,000. Muito bom. E aqui já observamos 3T23 para o 4T23. Olho aí na receita, ok? 4T23 aí deveria ter sido melhor do que o 3T23. Novamente, questões de sazonalidade, né? Aqui observamos também a 3T22 para o 4T22. 4T22, queda de receita aqui e queda no lucro, né? De repente aí, turma, os consumidores vão comprar outros produtos, mas novamente, né? Questão de sazonalidade, final de ano, Black Friday, Natal, enfim. Olho na receita. Vamos ver aqui então os semestres agora. Segundo semestre, realmente tende a ser mais forte, porém, estamos aqui novamente observando queda, né? Do 1S2023 para o 2S2023, a receita recuou 1,6% de R$231,406 para R$227,754. E o lucro caiu 29% de R$42,000 para R$29,846. Novamente aí, o segundo semestre tende a ser mais forte, então, observação aqui. Do 2S2022 para 2S2023, a receita passou de R$258,219 para R$227,754 aí. E o lucro de R$34,000 para R$29,000, observando quedas aí, importante monitorar. Do 1S2022 para 1S2023, receita de R$182,185 para R$231,406. Muito bom. E o lucro de R$22,558 para R$42,000. Então, aqui, novamente, atenção à receita aí, né? Porque o 2S deveria ser mais forte aqui, ó. 2S2021 para 2S2022, receita de R$158,427 para R$258,219. E o lucro de R$29,300 para R$34,078. Vamos ver os anos aqui, então. 2021, R$22,23, ganhos fechados, completos. 2021, receita R$240,098 aqui, cresceu em relação a 2020, muito bom, 53,4% a mais. O lucro também cresceu 24,9%. E aqui, 2021 para 2022, houve um ganho aqui de 83,4% e o lucro, 106%. Receita de R$240,000 para R$440,404. E o lucro de R$27,484 para R$56,636. E aqui, 2022 para 2023, já observamos. Então, aqui, a receita aí pelos anos realmente crescendo, porém, temos que monitorar estas variações aqui, tanto pela base semestral, né, aqui nos semestres e aqui também pelos trimestres, né. O mercado realmente não gosta de queda de receita e o lucro aqui descendo junto também, né. Apesar de resultados bons positivos, o mercado está sempre de olho em variações negativas, né. Indicadores bons, porém, novamente aí, variações negativas, principalmente, queda de receita. Bom, é isso que eu tenho para dizer em relação a Cambuci. Desejo muita boa sorte para você, boa sorte para a empresa, sucesso para todos e até a próxima.